Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que vai? O que vai? O que vai? Não se responde. Não está com você. Quem vai? Quem vai? Quem vai? O que vai? O que vai? O que vai? O que vai? como se você quiser? sim não sei porque não está não está não está por isso eu não estou vindo é muito bom eu acho que é uma coisa Amém. 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 Amém.